Oi gente, tudo bem? Eu sou a tia Mariana, ela é a tia Bruna, e hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre sólidos geométricos através do projeto que o Sola está fazendo, que se chama Conheciência à Distância. O que são sólidos geométricos? São projetos em três dimensões, altura, comprimento e largura, observados no espaço tridimensional, exatamente como vemos nos filmes em 3D. Exemplos como cones, pirâmides, cilindros e esferas, entre outros. Eles são formados através de figuras planas que acabam se juntando no final. Não podem ser observados no espaço bidimensional, assim como em 2D. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a formação dos sólidos geométricos, e para isso eu vou usar o cubo como exemplo. Todos os sólidos geométricos apresentam faces, verdes e arestas. As faces são essas partes, são como as peias em nossa casa. As arestas são essas partes, são retas ou linhas, como você preferir chamar. E os verdes são essas pontas que estão entre as arestas. Como eu disse, todos os sólidos geométricos possuem essas informações. O cubo possui 6 faces, 8 verdes e 12 arestas. E nessa imagem a gente pode verificar outros sólidos geométricos com outras informações. Com uma grande variação de quantidade de faces, foram criados outros nomes para representar outros sólidos que possuem uma quantidade diferenciada. Como por exemplo, icosaedro que possui 20 faces, dodecaedro que possui 12 faces, octaedro que possui 8 faces, hexaedro que possui 6 faces e detaedro que possui 4 faces. Mas qual a importância disso tudo? Nós utilizamos os sólidos geométricos para tudo em nosso cotidiano. Sendo assim, foi mais um meio de contextualizar um meio mais fácil de entender a matemática. E uma coisa muito interessante é que os sólidos geométricos estão presentes até em monumentos históricos. Como por exemplo, na fonte do cubo, na torre de Pisa na Itália, que é um cilindro inclinado, nas pirâmides do Egito, que são pirâmides com a base quadrangular, ou seja, com as bases quadradas, e no museu do Louvre, que tem uma pirâmide no meio de seu pátio. Com isso, nós deixamos dois desafios para você. O primeiro é... Maria Luísa recebeu de sua professora bolas de isopor e palitos para confeccionar o esqueleto de um cubo. Os palitos servem de arestas e as bolas de isopor unem as arestas formando vértices. Quantas bolas e quantos palitos devem ser utilizados para tal tarefa? Sendo assim, vocês devem descobrir os vértices e as arestas do cubo. A resposta correta é 8 vértices e 12 arestas. O segundo desafio é... O desenho ao lado representa a torre de uma igreja. Qual história dos geométricos podemos identificar em sua formação? A. Cone paralelopípedo B. Tetraedre cubo C. Tetraedre paralelopípedo D. Pirâmide quadrangular e paralelopípedo A resposta correta é a letra D. Muito obrigada pela atenção. C. Tetraedre cubo